Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, a todos que se inscreveram aqui no canal do YouTube, eu quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que pelas circunstâncias que te cercam, parece que esquece que é exatamente agora que você tem que usar a tua fé. Adorar a Deus, confiar e descansar na hora que tudo está acontecendo como nós queremos é muito fácil. Agradecer ao Senhor quando as coisas acontecem da maneira que nós esperávamos é muito fácil. O difícil é se manter fiel quando as circunstâncias são contrárias, quando o controle foge da nossa mão, quando nós não estamos entendendo o projeto de Deus na nossa vida. Mas se ainda assim nós conseguirmos entender que Deus está no controle de todas as coisas, então nós viveremos milagres. A Bíblia diz que um certo dia o Senhor pediu a Abraão o seu bem maior, que era Isaac. E a Bíblia nos relata que ele não titubeou, não duvidou. A Bíblia diz que naquele momento ele pegou aquilo que Deus estava pedindo, que era o seu único filho, e levou para o sacrifício. E quando o menino estava chegando no lugar do sacrifício, ele olha para Abraão e pergunta, aonde está o cordeiro? Abraão olha para o seu filho e diz, o Senhor proverá. Sabe o que é que Abraão estava dizendo? Que no momento da sua maior decisão, ele sabia que Deus tinha providência. No momento em que ele não podia ir além das suas limitações, o Senhor tinha provisão. Olha o que é que papai ele manda te dizer. Assim como Abraão, ele tinha certeza de uma providência de Deus na sua história, na sua vida. Você também tem que ter certeza que Deus proverá. Deus vai prover aí dentro de uma maneira extraordinária. Deus vai enviar provisão de uma maneira que você nem imagina. Então não abaixa a sua cabeça e sem tristeza diante deste problema, não. Apenas declare no reino espiritual, o Senhor proverá. Aquilo que eu preciso vem da mão de Deus. No tempo certo, Deus vai surpreender o meu coração, assim como ele surpreendeu o coração de Abraão. Porque na hora que ele estava pronto a sacrificar o seu filho Isaac para entregar ao Senhor, De repente, Deus lhe mostrou um cordeiro preso, preso do lado onde ele estava. E logo quando ele ouviu, ele entendeu. É provisão de Deus. Porque Deus disse, não toca no menino. Eu já tenho provido pra mim o que eu necessito. Olha só o que é que Deus manda te dizer. No tempo certo, a tua providência chega. No tempo certo, Deus te surpreende. No tempo certo, vem da onde você nem imagina. Vem da onde você não está vendo. Então descansa o teu coração. Assim como Deus proveu na vida de Abraão, em um dos momentos mais críticos que ele estava vivendo. Pois era a maior decisão que ele deveria tomar na sua vida. Deus também vai prover aí na tua casa. Deus vai prover dentro do teu lar. Deus vai prover no meio da tua família. Vai ser sobrenatural que o Senhor vai fazer. Te prepara. Vai ter provisão de Deus aí sim. Porque a história ainda está no controle da mão de Deus. A história ainda está na palma da mão do Senhor. E Ele está provendo na tua vida aquilo que você necessita. Pra sair daí cantando o hino da vitória. Contando o milagre e glorificando o nome do teu Deus. Guarda esta palavra profética no teu coração. E que o Senhor te abençoe poderosamente. Beijo grande. Compartilhe esta mensagem com quem você é sentido a parte de Deus. Que o Senhor seja contigo. Amém?